Bom dia galera testada, tô no mato hoje aqui, ver se eu acho umas lambuzinhas por aí, mas tá difícil, tá difícil demais, mas é isso aí, vamos à luta, bom dia a todos, segue a gente aí, vamos ver se eu faço umas filmagens mais bacanas aí pra nós, beleza, tamo junto, abraço. Tchau. 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 Meu Deus, consegui filmá-la de bem pertinho. Show de bola. Galera, quem gostar desse vídeo aí, se inscreve aí no canal. Deixa seu like, seus comentários. E obrigado. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo por ter conseguido filmar uma lambuzinha pra vocês aí. Show de bola. Chegou o coração, tremeu. Bateu a mil por hora. Por a primeira vez que consegui filmar uma lambuzinha. Show de bola. Obrigado, galera. Fique com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Oh, meu Deus, agora. Show de bola. Tchau, tchau. Se inscreve aí no canal. Dê seu like, seus comentários. Tamo junto. Obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.